Olá senhoras, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui já saindo da região das vertentes, nós vamos sair do quilômetro 713 para o quilômetro 721. Com destino a Juiz de Fora. Nós vamos passar antes por Correia de Almeida, entrada para Bias Fortes, talvez entrada, eu acho que eu me lembro que eu entrei já por aqui, uma entrada para Cataguases, Cataguases, Sosa. Tem uma entrada também para Bias Fortes, mas não é caminho bom não, ok? Vamos passar pelos viadutos, né, para o Santos Dumont novamente, nós vamos passar ao contrário, que é mais perigoso ainda. Depois é o Banco da Câmara, aquela famosa Curva da Morte, né? E finalmente Juiz de Fora, ok? Em Juiz de Fora, nós vamos dar uma parada no restaurante de Salva Terra. Nós vamos mostrar alguns vídeos que nós fizemos lá, mas no restaurante não pode. Nós fizemos vídeos só na lojinha de lembranças. Aliás, não fica bem, né, você filmar no restaurante, o pessoal ali fazendo a refeição, né, então não dá. Realmente você pode tirar foto de local que não tenha pessoas ali. Você pode, até pode ter, mas não fazendo a refeição. Porque ainda tem gente ainda que come errado, sei lá, então acho que não vai ficar legal. Então é proibido, o garçom vai chegar perto de você baixinho e vai falar, não pode filmar. Mas também não é interesse nenhum de filmar, né, as figuras que estão lá. E provavelmente, talvez, a gente faça a nossa refeição do dia, né, no restaurante de Salva Terra. São dois, né? Tem aquele antigo, que serve ali o frango molupado, feijão tropeiro, aquela comida mineira. E tem agora um outro, que trabalha só com peixes. Então, é, você tem, é, essa opção, né, antigamente não tinha, era só comida mineira. Agora tem o peixe, ok? Aqui mais um pedágiozinho, vai levar um pouquinho mais da nossa grana. Mas pra você trabalhar, pra você fazer um trabalho direito, perfeito, você tem que escolher uma boa rodovia e boa rodovia é pedagiada, né? Não tem jeito. Se você quiser fazer um trabalho de terra, né, quatro por quatro, é outra coisa. Já é outro, outro, outro pensamento. Você já sabe que tá ali pra sacudir, pra fazer poeira. Nós demos a ajeitadinha aqui na câmara, que ia aparecer a placa do veículo. E a gente tá evitando de filmar a placa de perto. Quando é possível, a gente evita. Bom, muito bem. Então, BR-040, destino Juiz de Fora, nós somos a borda aqui de um veículo Amarok, cabine dupla, tração integrada, ok? Com controle de estabilização. É muito importante isso, caminhonete tem que ter, se não tiver, você vai ter problema de estabilização, ok? Então, ela tem o controle de estabilização, mas não quer dizer que você vai competir com o sedã. Você vai perder. Você pode competir na estrada de terra. Quando você tiver que subir um morro com lama, com barro, ele fica e você vai, ok? Já aconteceu várias vezes comigo. Não com esse carro, mas com outro carro, quatro por quatro. No morro da cruz, ali em Bitipoca, tinha ali uma dezena de carros parados ali embaixo. Ninguém subia. Tava aquela chuva fininha, aquela pedra pé de moleque, né? Aquilo ali escorrega igual o quiabo. Então, todo mundo ali passeia. E eu passei. Era a única X-Port, aquela X-Port modelo mais antigo, que ela tinha tração. Então, eu subi tranquilamente. Só que não dá pra você puxar ninguém, porque ela não tinha potência pra poder puxar um carro. Já as caminhonetes atuais, né? Elas têm potência pra puxar, no mínimo, três ou quatro vezes o dobro do peso dela. Puxa muito. Realmente, são os carros muito fortes pra puxar. Tem até um site aí no YouTube, Inverno da Transamazônica. Quem gosta de ver carro do lado, você vai ver. E você vai ver que tem uma caminhonete lá, o cara puxa, reboca de graça. Ele não cobra nada. Ele só faz mesmo por prazer. Logicamente, ele ganha visualização no YouTube, né? Porque o programa dele geralmente dura quase uma hora ele rebocando carros lá. Tem reboque, né? Tem trator, mas ele reboca de graça. E ele puxa caminhão, puxa ônibus. Não vou falar o nome do carro pra não fazer propaganda. Mas não é o meu, não. Não é da mesma marca do meu, não. É um carro próprio pra andar em terreno ruim. Tá bom? Muito bem. Falando sobre o carro novamente, a gente deixa sempre o áudio da motorização aberto. É um fundo musical também, né? Pra o vídeo ficar mais aceitável, né? E fazemos também um comentário em estúdio. Porque eu não gosto muito de conversar quando eu estou dirigindo. A minha atenção toda é voltada para a rodovia. Afinal de contas, eu não tô numa estrada comum. Eu tô numa rodovia federal. E é que qualquer erro que você cometer é fatal. Então, a gente evita de narrar, de criar ideias, né? Porque não é só a narração, né? Ah, eu tô vendo ali um morro, tô vendo uma castanheira, tô vendo uma araucária. Não é isso. A gente fala sobre a rodovia. Então, esse ano, nós tivemos um aumento elevadíssimo, né? Do IPVA, que ele foi calculado em base de preço do ano passado. Sendo que agora, nesse período, né? De mês de ano, os preços de carro usado derreteram. Então, quem pagou sobre um valor, vamos supor, de 120 mil, Hoje, esse mesmo veículo, hoje, você compra ele por 90. Provavelmente, você vai comprar. E a seguradora não olha essa parte. Em compensação, se você tiver um acidente, né? Um sinistro com esse veículo, Eles vão ter que utilizar pelo valor que você fez o seguro, tá? Então, uma mão lava a outra, tá? Você faz o seguro, o valor da época. Aí, o preço cai, pode cair 50%. Aí, você bate com o carro, né? Deixa o carro descer a ladeira abaixo. E eles vão ter que pagar pelo valor que você fez o seguro. Mas, a seguradora faz perícia, olha, Pra ver se você fez manutenção, Se o seu pneu tava bom, Se a sua regulagem de freio tava perfeita. Não adianta tentar enganar, enrolar, não. Ok, gente? Eu já tive um problema de furto de veículo. Eu recebi o seguro, com 20% a mais do valor segurado. E com ele, eu comprei até um carro melhor. Isso já foi há muito tempo atrás. Era um carrinho, um Gol, bolinha, que eu tinha, de estimação. E me levaram o carro. Felizmente, eu perdi, eu ia guardar esse carro como recordação. E, infelizmente, não pude guardar. Aqui parece que é Correia de Almeida, não tenho certeza, não. Eu não olhei as placas, né? Tô olhando pra frente. Porque aqui tem muita ultrapassagem, Tem muito veículo em alta velocidade. Ok, pessoal? Então, lembrando sempre, não esqueça da manutenção. Agora, a manutenção é de seis, seis meses. Já colocaram 15% a mais de biodiesel no seu combustível diesel, né? Então, trocar tudo. Filtro de combustível, filtro de óleo, trocar o óleo, trocar o óleo de freio. Tudo que você puder fazer, limpeza de válvula GR. O que você puder fazer de manutenção, você faz. Porque, senão, você vai perder seu carro. Tá bom, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.